...serão obrigadas a facilitar o cancelamento de serviços. Eu tô ao vivo agora com o Jaimacir Andrade, ele vai trazer essa informação. Como será isso, Jaimacir? Como será, hein? Boa tarde, Samuca, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Pois é, rapaz, de agora em diante, nenhuma empresa prestadora de serviço e instituições podem negar encerrar um serviço ou contratar. Se isso acontecer, ela pode receber multa, receber punição. Isso graças a uma lei que foi sancionada pela Assembleia Legislativa, é uma lei do deputado Valber Vigolino. Eu vou falar aqui com Kessa Liliane, que é a superintendente do PROCON Estadual, que vai ficar a cargo dela, a fiscalização dessa lei, uma das pessoas que vão fiscalizar. Kessa, essa lei vai ajudar o consumidor? Com certeza, mais uma lei que visa proteger o cidadão consumidor, no tocante a ele contratar, reclamar, ou mesmo ele queira cancelar a contratação junto a essas instituições. Basta, tão somente, caso isso não ocorra, entrar em contato com o PROCON mais próximo para que nós possamos aplicar os ditames da lei, ou seja, multar aquela empresa que a desrespeitar em até R$ 3.300. Aí, aquela história, quem não passou por uma situação dessa, né, tentar cancelar um serviço, por exemplo, uma linha telefônica, né, um contrato telefônico, que ficam botando dificuldade, não pode por isso, por aquilo, ou oferecendo novas propostas, né, o consumidor pediu, agora tem que cancelar. É, a gente tem que ver o que diz a partir de então. Por exemplo, já que se fala em linha telefônica, se a pessoa tiver dentro de um contrato a própria resolução da Anatel, diz que se a pessoa tiver um contrato que tiver benefício para o consumidor, tem a fidelização de um ano. Após esse um ano, aí pode cancelar normal. Então, a gente tem que ver qual foi a contratação do consumidor, em síntese apertado. A partir de então, normalmente, sem nenhum requisito a mais de um benefício, o consumidor, ele poderá contratar, reclamar e cancelar o que ele desejar, junto às instituições, não só por telefone ou por e-mail, mas presencialmente também. Quais são as... chegam essas reclamações aqui para vocês? Sim, é sempre comum chegar para todos nós, vários consumidores insatisfeitos, que às vezes encontram dificuldade nesse cancelamento. A partir de então, a gente já tem mais um instrumento para proteger o cidadão. A lei está em vigor desde o dia 22, né? Exatamente. Desde ontem. Desde ontem, nós estamos aqui vigilantes, até porque o próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele assegura isso também ao consumidor. Então, mesmo que às vezes tenha uma oferta tal, o consumidor liga, não, não pode porque não tem mais... Esse não, tem que contratar. Olha, aí depende da contratação. É como eu disse, tem alguns casos, no caso de uma resolução como a da Anatel, se o consumidor, ele é beneficiado e ele tem uma fidelização que é permitida de um ano até um ano, é possível cobrar uma multa, mas o direito de cancelar, ele pode... Contratar. Se eu quero contratar um serviço, a empresa se negar. Não, não pode. Ela tem que, se você tem um serviço a contratar e ela está abutando no mercado, ela tem que oferecer isso a todos os consumidores. Sem dificuldade. Sem dificuldade, de forma indistinta. Se isso ocorrer, ela deverá justificar o porquê, documentando esse consumidor, para ele tomar as medidas que entender pertinentes. Muito obrigado pela sua participação. Então, aí, mais uma lei que vem para proteger nós, consumidores, que a gente, às vezes, passa tanta dificuldade para encerrar até uma conta, uma linha telefônica, um contrato. Agora não, meu. Quis encerrar, como a Cassie explicou aqui. Se você não tiver fidelidade, meu amigo, encerra na hora, ou senão vem a multa de mais de 3 mil reais. Já peça, né? Voltamos com vocês aí nos estúdios. Parabéns, aí, parabéns, né? O PROCON que age, o PROCON sempre age. em favor do consumidor. Essa é a verdade, viu? Olha, tu está precisando de maiores cuidadosos.